Ah, tua cor é que me inspira, me faz erguirar O teu brilho me leva ao lugar onde está O meu eu, o meu silêncio, o meu silêncio, o meu luar Me faz viajar onde estou Quero estar, ser fiel ao meu eu Ao meu seu, ao seu meu, ao lugar Dei, 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 dei Dei, dei, dei Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.